E aí, deu uma saudade das cavalhadas? Dois anos sem por conta da pandemia, mas calma que esse ano tem. A tradição que se repete há mais de 200 anos continua emocionando quem vê e quem participa dela. Mas esses anos não foram nada fáceis para quem tira a renda desse evento cultural. Bastante difícil mesmo ficar esse tempo todo sem as nossas cavalhadas. Com essa paralisação, também há dificuldade do retorno, pois quebrou todo o cronograma que vinha ano a ano. As cavalhadas começam em junho, mas a exposição já é uma abertura oficial para o evento. Este ano, o roteiro contempla 12 municípios goianos, com investimento de 1 milhão e 800 mil. Isso é aquilo que é a cultura nossa, aquilo que é a tradição goiana, os eventos, que toda a população ficou privada, impedida de poder ter acesso a esses eventos em decorrência da pandemia. E agora, nós preparamos também, mesmo no período de pandemia, nós demos assistência a todos os cavaleiros, repassamos para que eles mantivessem a estrutura deles em condições, também todo esse avestimento, a característica. E agora você viu que no momento que nós reativamos, todo mundo estava em forma. O cenário das cavalhadas é uma representação das batalhas entre cristãos e mouros. São dois exércitos com 12 cavaleiros cada, que durante três dias se apresentam, encenam a luta ricamente ornada e com belíssimas coreografias. Junto a esta manifestação tem a presença dos mascarados, personagens que saem às ruas a cavalo ou a pé, fazendo algazarras. Corumbá de Goiás foi a segunda cidade a festejar as cavalhadas. E de lá para cá, só mesmo a pandemia da Covid-19 para interromper essa manifestação cultural. Hoje nós viemos aqui na abertura do circuito do estado de Goiás e a cidade toda já está preparando para as cavalhadas. E o coração e a expectativa? O coração com certeza está a mil. O coração com certeza está a mil. Tchau, tchau.